Olá, professores de língua inglesa da nossa diretoria de ensino, estamos aqui novamente reunidos para mais uma aula de trabalho pedagógico coletivo, não é? Eu gostaria de agradecer hoje a nossa dirigente regional de ensino, a senhora Mara Silvia Biotto, a nossa supervisora de ensino e a nossa PCNP responsável pelo Núcleo Pedagógico e eu, Marcia Biotto, responsável aí pela formação dos professores de língua inglesa, né? Hoje nós teremos aí um tema que é o uso do Google Formulários como recursos multibodais para avaliação online, nós temos aí um convidado especial, vocês já vão aí ter o grande prazer de conhecê-los, né? E é importante que a gente, enquanto equipe, nós possamos aí interagir, colocando aí no chat as suas dúvidas, não é? No momento aí a gente pode estar aí respondendo, se a gente não conseguir responder, nós aí encaminhamos as respostas para vocês após o término desta aula e hoje, né? Como eu disse para vocês, nós temos o professor de língua inglesa, é uma pessoa incrível, um profissional aí, que eu já vou apresentar em minutos para você, o Flávio, e estamos muito felizes aí de poder ter o Flávio hoje como nosso convidado para que possa trazer aí contribuições. Então, o objetivo principal da nossa aula hoje é ampliar possibilidade de uso do Google Formulários, e também criar formulários com recursos multimodais para avaliações construídas em ambiente online, né? Lembrando que estamos aí ainda com as nossas aulas, algumas escolas no sentido de ter a aula presencial, outras totalmente remota, então assim, garantindo então que este recurso possa aí auxiliar os professores de inglês neste momento aí que toda a toda a educação aí se encontra. Então, nós vamos ter uma sensibilização e eu gostaria que, de alguma forma, durante toda essa semana, vocês pudessem aí contribuir, vou colocar no chat para vocês o link, né? É um quadro colaborativo e ele fala exatamente, alguns professores já puderam fazer a suas contribuições, mas os professores que já puderam fazer as contribuições continuem colaborando no sentido de podermos aí colocar dentro desse quadro interativo a nossa participação. Então, é um momento que vocês têm para que possa fazer as contribuições nesse quadro colaborativo que foi construído nessa plataforma Canva, ok? E nós tivemos recentemente uma formação da Secretaria da Educação, alertando a todos nós professores, né, de todos os componentes de que essa plataforma agora teria uma plataforma especificamente para nós educadores, né? Então, vale a pena aí vocês trabalharem, né, que nós temos aí muito material propício para as nossas aulas e que possa aí contribuir no sentido de levar aí sempre conhecimento e poder auxiliar vocês professores e os alunos nesse momento, ok? Então, começo aí com uma leitura, como sempre, né, trazendo aí este livro, muito, muito, muito bacana quando a gente fala de formação de professores, então, lembrando que nesses momentos de ATPC a gente possa aí também levar um pouquinho dessa parte de teoria, né? Então, a frase é o seguinte, ninguém muda de um dia para o outro, a pessoa precisa interiorizar, adaptar e experimentar os aspectos novos que viveu em sua formação. A aquisição de conhecimentos deve ocorrer da forma mais interativa possível, refletindo sobre situações reais, né? Então, é um texto aí que que, na verdade, nem é um texto, mas é um é uma parte, né, do livro de Francisco Ibernon, né, Munhoz, que está neste livro na página, especificamente na página 17, e fala justamente, né, dessa questão de que quando a gente adquire conhecimento ela tem que ser de uma forma interativa, né? Então, sempre que a gente possa estar aí adquirindo esse novo conhecimento, mas sempre refletindo sobre as situações da nossa prática enquanto professor de língua inglesa, ok? E a escolha do tema de hoje foi exatamente sobre os apontamentos que foram trazidos por vocês, professores, né? Durante as nossas ATPCs. Eu me lembro muito bem que no ano passado nós tivemos a participação do professor Alex da escola Jacques Cousteau, e ele trouxe uma prática exitosa dele, enquanto professor de língua inglesa, que utilizava o Google Formulário. Então, nós vamos ter aí o grande prazer de estar com o professor Flávio, e ele vai poder aí trazer também algumas contribuições. Então, como que aconteceu a escolha do tema desta ATPC hoje? Então, alguns professores falaram assim, que eles gostariam que as atividades dentro dessas aulas, das nossas ATPCs, elas pudessem trabalhar com temas de atividades diversificadas, com o uso da aprendizagem ativa no ensino de língua inglesa. Então, outro professor trouxe a questão do Google Formulário. Poderíamos ter trazido também algo no sentido de metodologias ativas no ensino de língua inglesa, ferramentas online para recuperação. Outro professor trouxe a contribuição de que poderíamos trabalhar as tecnologias para trabalhar online, online, recursos para usar nas aulas online. Avaliação é um tema que ainda é desafiador, e o Flávio vai trazer um pouquinho dessa concepção da avaliação dentro do Google Formulário. Metodologias e estratégias de ensino recursos para a educação à distância. Poderíamos, então, trabalhar, explorar mais esses recursos tecnológicos que estamos aprendendo, utilizando nesse período de ensino remoto, ensinar a prática, ou seja, o manuseio com algumas tecnologias, ou seja, aprender na prática. Então, o convidado nosso, né, e eu já vou aí deixando uma questão disparadora para que vocês possam aí, então, coloque aí no chat, né, no espaço onde vocês têm aí, neste momento, como que você, professor de língua inglesa, faz uso do Google Formulário? Como que nós, enquanto professores, a gente faz uso desse Google Formulário? Gostaria que vocês pudessem aí, já pensando nessa questão, e fazendo as suas contribuições no espaço aí, destinado para a nossa participação. Então, desde já, agradecemos a participação de todos nesta ATPC de hoje, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a mais uma ATPC, e vou apresentar agora, né, o professor convidado, ok? Eu vou parar o meu, compartilhar a página, vou trazer o professor agora, mas antes disso, professor, a gente sempre inicia com a apresentação, né, então, trazendo a biodata do nosso convidado, o professor, o nome do professor é o Flávio Martins, ele é mestrando em Educação Tecnológica e Sociedade pela Universidade Federal de Minas Gerais, é especialista em tecnologias digitais pela Faculdade de Venda Nova do Imigrante, Favene, e também é especialista em ensino de línguas, mediado por computador pela Universidade Federal de Minas Gerais também, possui curso de aperfeiçoamento de professores de língua inglesa na University of Oregon, United States of America, licenciado em língua inglesa pela Universidade Federal de Minas Gerais. Nossa, que currículo, hein, professor? Assessor educacional para língua inglesa na Secretaria da Educação do Município de Contagem, Minas Gerais, e atualmente é professor formador na mesma secretaria. É um educador tecnológico em um canal do YouTube, que ele vai falar um pouquinho para vocês daqui a pouco, ele é também um desenvolvedor de material didático, professor de língua inglesa também, em cursos regulares e inglês instrumental, e nossa, ufa, professor! Então, assim, mediante esse currículo maravilhoso, eu gostaria já, em nome de toda a diretoria de ensino da região Suzano e os nossos professores, agradecer aí a presença, porque, assim, estamos vivendo um mundo, um momento especial, né, professor? Porque, assim, o professor lá em Minas e nós aqui em São Paulo não poderíamos ter a chance, talvez, de ter este prazer de tê-lo, né, enfim, tão perto de nós, mas, enfim, esta pandemia nos proporciona este momento, professor, então, desde já, eu, Márcia Buto, responsável pelos professores aqui de língua inglesa da nossa diretoria, gostaria muito de agradecer, aí, ter aceito a, o nosso convite de estar aqui, professor, então, passo a palavra para você e seja muito bem-vindo, professor, nesta ATPC tão especial. Passa a palavra, professor. Bom dia, Márcia, bom dia a todos e a todas, é sempre um prazer participar de momentos de formação com professores, eu já venho fazendo isso nos últimos 20 anos, paralelo aí à minha vida de professor de língua inglesa e tenho tido oportunidade de conversar com pessoas do Brasil inteiro e algumas situações, até pessoas de fora do Brasil. Eu penso que nós, professores de inglês, em certa medida, a gente acaba sendo um pouco mais privilegiado em relação aos outros professores, uma vez que os materiais que a gente trabalha no dia a dia já são materiais bastante relacionados às tecnologias digitais e aí a gente já constrói, a gente já vem construindo uma destreza, uma habilidade, competências de uso dessas ferramentas, de uso desses recursos, né, já há algum tempo. Então, quando a pandemia chega, a gente já tem algum tipo de treinamento, a gente já tem alguma experiência, algum nível de expertise no uso de ferramentas digitais, o que facilita, de alguma forma, o nosso trabalho. A grande questão, no entanto, é que a gente não estava preparado, e aí ninguém estava preparado para uma demanda tecnológica tão grande, tão avançada. E quando essa demanda tão grande surge, o que acontece é que a gente acaba fazendo o uso daquelas ferramentas que a gente já conhecia, mas ao mesmo tempo, a gente começa a fazer uso também de ferramentas que vão aparecendo. E como todos e todas puderam observar, a partir do mês de maio do ano passado, o número de plataformas, de recursos e ferramentas que foram sendo disponibilizados para usos didáticos, usos pedagógicos, cresceu muito. E grande parte dessas ferramentas, desses recursos, a princípio, não tinham sido pensadas para uso pedagógico. Então, nós como professores, como professoras, a gente acaba tendo que fazer, em alguma medida, alguma adaptação para que a gente consiga nos apropriarmos dessas tecnologias para fazer uso dentro daquilo que é o nosso desejo, de acordo com o contexto de aula que a gente vive. O Google Formulários, ele é uma ferramenta, é um recurso, na verdade, tecnológico, que ele existe há mais de dez anos. Eu uso o Google Formulários desde 2008. E eu pude acompanhar a evolução desse recurso com o passar dos anos, e às vezes eu fico até assustado como ainda tem gente descobrindo o Google Formulários, mesmo depois de tanto tempo. E aí, grande parte das pessoas que estão descobrindo o Google Formulários, são pessoas que, em alguma medida, ou de alguma forma, nunca precisaram de uma ferramenta do tipo, porque aquilo que já faziam em suas aulas, com os materiais que tinham em suas aulas, já conseguiam suprir as necessidades iniciais ali daquilo que era necessário para fazer a aula funcionar. Porém, lá em 2008, quando eu comecei a usar esse Google Formulário, ele era tão feinho, ele tinha tão pouco recurso, e com o passar do tempo, ele foi melhorando tanto, que hoje é uma das principais ferramentas que a gente usa como professores, né, da área da educação básica, da educação superior, da educação aí do pessoal do ensino médio, dos cursos livres, e é tão importante, e a adoção dessa ferramenta, de uma maneira bastante intensa por parte de professores e professoras, que ele é uma das principais ferramentas também dentro do Google Classroom. Só que o que acontece, e o que eu percebo, na maioria das vezes, não é sempre, mas na maioria das vezes, é que grande parte das pessoas, né, a gente não pode generalizar, grande parte das pessoas, grande parte de professores e professoras, é, nesse momento, nesse movimento em que a pandemia chega e que a gente precisa ressignificar maneiras de trabalho vinculadas ao nosso modo de pensar conteúdo, de pensar estratégias, grande parte das pessoas simplesmente pegou a aula no modelo analógico presencial e transferiu para a aula no modelo digital não presencial, e isso tem vários problemas. Há aquela crença de que grande parte dos alunos sabem muito mais de tecnologia do que professores, pesquisas mostram que isso não é verdade, talvez eles saibam mexer um pouco melhor no celular, talvez eles saibam um pouco mais sobre jogos, talvez eles saibam um pouco mais sobre rede social, mas tecnologia digital não é só isso, e a gente tem visto isso, as dificuldades que os alunos, né, e as alunas têm apresentado durante essa pandemia no uso das ferramentas. Depois que eles aprendem, aí desenvolvem, fica mais tranquilo. Quando eu conversei com a Márcia sobre essa questão do Google Formulários, a minha proposta, ela vai muito dentro daquilo que eu tenho feito aqui na Prefeitura de Contagem. Nós somos 6.500 professores e eu participo da diretoria de formação como professor formador de educação tecnológica, na área de educação tecnológica. Então, nas minhas conversas com os meus professores, né, colegas de trabalho, a gente acaba entendendo que essa migração problemática do analógico para o digital fez com que as pessoas, em várias situações, não conseguissem entender ou não conseguissem extrapolar um pouquinho daquilo que o formulário fornece, que basicamente é coletar respostas. E aí, a gente precisa pensar um pouco além disso. O formulário, ele permite a coleta de respostas, grande parte das pessoas usa o formulário com esse objetivo, o formulário permite, passou a permitir, depois de muito tempo, a criação de testes automatizados, inclusive com correção automática, mas o formulário não é só isso. E quando eu digo que o formulário não é só isso, eu chamo os professores, eu chamo os professores, eu convoco vocês para conversarem um pouco em relação ao potencial pedagógico que está além das questões relacionadas a certo e errado, pode, não pode, é assim ou é assado. Por que isso? Porque os alunos, de uma forma geral, eles têm em torno de nove disciplinas, nove componentes curriculares na grade de aula deles. E o que acontece é que a grande maioria dos professores, utilizando o formulário da mesma forma, fica cansativo. Então, é importante que a gente pense que do outro lado tem uma pessoa que na grande maioria das vezes tem um celular de duas a três polegadas, é uma tela muito pequena. Então, a gente precisa ter empatia com quem está do outro lado, pensando que não dá simplesmente para eu pegar o conteúdo que eu tinha na minha aula presencial e jogar para esse espaço digital. A leitura na tela, ela pode ser uma delícia, ou não. Fazer uma atividade na tela pode ser muito bom, ou não. O que vai determinar o nível de envolvimento, de engajamento dessas pessoas do outro lado da tela, com aquilo que você desenvolve, tem a ver com várias questões. Uma dessas questões é, aquilo que você proporciona para eles, causa cansaço? Causa estresse? Quantas horas as pessoas têm passado na frente da tela, no dia a dia, durante essa pandemia? São reflexões que a gente precisa fazer. Então, o tamanho do texto importa, né? A duração do vídeo que você coloca no seu formulário importa. O excesso de imagem importa. A complexidade das atividades importa. A quantidade de questões que você coloca no formulário importa. Então, são vários aspectos. Se a gente não tiver esse olhar de empatia com quem está do outro lado da tela, nós não vamos alcançar nossos objetivos na utilização da ferramenta, na utilização dos recursos. Então, inicialmente, é preciso que a gente tenha essa reflexão acerca do uso mais adequado dessa tecnologia, de modo que a gente tenha a tecnologia como meio, e não como fim. Porque se a tecnologia for o fim, se eu apenas quiser que as pessoas preencham formulários, não precisa de professor de inglês, nem de matemática, nem de geografia. Precisa de uma pessoa que faça formulários. E o nosso objetivo vai além disso, né? Nós, professores de inglês, por exemplo, a gente trabalha com abordagens metodológicas que têm a ver com o desenho pedagógico dos cursos em que a gente leciona, de modo que a gente consiga trabalhar conteúdo, competências, habilidades, imersão, a inserção desses alunos, dessas alunas, no contexto da língua estrangeira. E isso é o que é importante, não é o formulário. Formulário pode ser bonito, para facilitar esse processo, mas ele não é a parte mais importante. Então, é essencial que a gente tenha essa reflexão sobre o uso dos formulários, porque os alunos estão na prática, de certa forma, viciados em preencher formulário para avaliação e preencher formulário para alguém coletar dados. E formulário vai muito além disso. Nossa, professor, antes de você continuar, nossa, é muito, muito, muito bacana o que você trouxe, né? Eu tô aqui pensando nas questões que eu já, como que eu usei, né? Esse formulário, enfim, já tá me, já me deu, assim, um, né? Uma aceleração aqui. Então, a partir do momento que você traz essas contribuições, né? É no sentido mesmo de ampliar, né? As nossas possibilidades, porque, professor, é tudo que você trouxe, né? Essa questão principal de quando a gente fala, assim, que a gente faz o formulário e muitos, muitos dos nossos estudantes, eles fazem a leitura deste aparelho, né? E essa concepção é, me tocou mesmo, viu, professor? Porque é, quando a gente faz o formulário, a gente imagina que a pessoa que vai fazer a leitura esteja aí diante de um computador, de uma tela maior, né? E a gente precisa realmente refletir sobre essa ampliação dessa possibilidade de uso. Muito bom, professor. Exatamente, Márcia. E tem uma coisa bastante interessante também, que eu recomendo a todo professor e a toda professora. Eu ofereço cursos de Google Forms há pelo menos cinco anos. E nesses cursos, uma das coisas, assim, que eu acho mais fundamentais, assim, mais importantes é, nós precisamos testar o que a gente quer que as pessoas façam. Então, antes de enviar o formulário para os seus estudantes, teste, manda para o filho, para a filha, para o namorado, para a namorada, para o esposo, para a esposa, manda para alguém, para ajudar. Porque aí, quando tem um segundo olhar sobre aquele material, a gente encontra problemas, a gente encontra erros, a gente encontra dubiedade, situações paradoxais, que uma hora você fala uma coisa, depois está falando outra. Então, a gente consegue eliminar isso antes de chegar no aluno, porque depois chegou no aluno, já não tem jeito mais. Aí tem que remediar uma coisa que poderia ter sido remediada antes. E a outra coisa, que eu sempre recomendo também, tem alguns sites na internet, na internet, que eles tratam do tema responsividade. O que é a responsividade? É a capacidade que os aparelhos, qualquer aparelho, telefone, tablet, Smart TV, porque tem aluno que assiste aula na Smart TV, tem professor que não sabe disso, mas tem aluno assistindo aula na Smart TV, porque é a única coisa que tem. E também computador. Todos esses aparelhos, eles têm uma proporção da tela, da largura para a altura. E quando a gente cria qualquer objeto digital, no compartilhamento desse objeto digital, a experiência do usuário do outro lado, ela é fortemente impactada pela proporcionalidade que a tela que essa pessoa tem dá aquele objeto digital que foi pensado por nós, professores. Então, eu recomendo que as pessoas procurem sites que tratam do tema responsividade e coloque lá o link do seu formulário. quando você faz isso, ele vai simular em várias telas diferentes como que aquilo vai aparecer para os seus alunos. E aí você tem uma ideia de o que é a experiência do outro. Porque seu professor não é só ensinar conteúdo, trabalhar competências, habilidades. Ser professor vai muito além disso. Ser professor tem a ver também com contribuir para o letramento digital de quem está do outro lado, né? Os pais estão trabalhando, do outro lado estão os estudantes. E nós, professores, a gente precisa atender um princípio fundamental da educação. Tem uma pesquisadora aqui do Brasil, se não me engano, ela é da USP, ela se chama Angela Kleinman. Ela diz o seguinte, a escola não é a única agência de letramento da sociedade, mas ela é a principal. E se a escola é a principal agência de letramento dessa sociedade, e o desejo, a necessidade, a demanda dessa sociedade de hoje, no momento da pandemia, é consumir objetos digitais, é lidar com objetos digitais, é articular conhecimentos através desses objetos digitais, quem é que vai ensinar isso para essas pessoas? É a escola. Então, primeiro a gente se prepara, primeiro a gente se capacita, primeiro a gente se, a gente organiza ali as coisas que a gente quer fazer para ficar seguro, e depois a gente vai passar isso para os meninos. Então, eu não vou só dar aula de inglês, eu vou dar aula de inglês, mas eu vou ensinar para o menino também, para que serve um determinado comando, como que funciona para fazer um determinado compartilhamento, como que funciona o clicar no link, para muita gente isso é novidade. E dependendo do contexto em que você vive, aí na sua cidade, às vezes, os meninos são mais letrados digitalmente do que os próprios pais. Então, quando a escola faz esse papel de letrar digitalmente quem está relacionado no dia a dia com a escola, a escola contribui para a sociedade de uma maneira mais ampla, uma vez que esses meninos também, no convívio social deles ali, né, do dia a dia com as famílias, eles também conseguiriam repassar a parte desse conhecimento que eles vão adquirindo, em função do letramento digital, e vão construindo essa fluência digital, que é a capacidade de usar com qualidade os equipamentos, as ferramentas, as plataformas, as redes, os sites, então é fundamental isso. Você quer falar alguma coisa, Marcia? Fica à vontade. Eu, assim, há momentos que eu vou realmente entrar, eu gostaria de pedir uma licença a vocês, mas você falou de uma autora, por incrível que pareça, professor, eu estou amando a leitura que estou fazendo, eu vou mostrar aqui, eu vou pegar no meu armário, um momentinho só. Quando você trouxe essa autora, né, estou aí junto a uma amiga, acompanhando um grupo de professores num curso, e justamente o texto que eu estou fazendo a leitura e levando esse estudo aos nossos professores, é justamente isso. Preciso ensinar o letramento? É justamente, não basta ensinar a ler e a escrever. Angela Kleinman. É um texto que mexe conosco, né, porque ele fala exatamente sobre a questão do letramento, que além de conceito, ele ele leva, que o que não é, esse texto fala que é, explica o que é o letramento, mas o que também não é letramento, né, e os professores têm gostado muito, então assim, parabéns por você ter trazido esta autora, porque a gente pensa exatamente nisso, né, que nós, enquanto professores de língua inglesa e outros educadores, é, é, ser professor, como o professor Flávio trouxe hoje. É, ir além disso, né, é o ensinar para que que serve, por exemplo, para nós está muito, é, é, eu tenho alguns professores coordenadores, Flávio, que falam assim, é, mande o link, e aí, assim, é automático agora, né, mande o link, e quando a gente manda um link de um, de um material, o professor vai falar assim, ó, e onde que você encontrará o material? Eu falei, professor, eu encaminhei, ah, mas tá tão automático que eu clico e já nem acho, então assim, às vezes, né, como diz, é, eu acho que muito bem colocado, professor, quando você traz essa autora que fala, é, é, fala muito bem sobre letramento, viu, e, e eu acho que é, 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 quando você, é, mexe, né, com a, a questão é, de falar para o professor, olha, nós somos, é, muito mais do que professores de língua inglesa, nós precisamos mostrar para o nosso aluno, é, além, né, do conteúdo, além de tudo isso, muito bom, viu, professor, parabéns. Eu me lembro que na faculdade de letras, em algum momento, nos estudos de linguística, havia um autor, não me lembro agora o nome, que falava que a língua, ela não funciona como móvel cheio de gavetas, e o ensino também não funciona como móvel cheio de gavetas, você pode aprender matemática na aula de inglês, a gente tem a metodologia Clio, né, por exemplo, é, onde várias coisas estão funcionando juntas dentro do mesmo ambiente, então o que acontece é que nós, professores, não dependendo da matéria que a gente está trabalhando, a gente acaba levando para os meninos experiências de vida, vivências de mundo, leituras da realidade, e às vezes até de além da realidade, que a gente também trabalha ficção, é, mas a gente acaba levando muito mais do que a aula de inglês, a aula de matemática, a aula de geografia, então, a partir do momento em que a gente tem essa noção do nosso papel social, muito mais do que nossas atribuições profissionais, a gente começa a construir uma relação com essas pessoas de confiança, e a gente começa a reconstruir com essas pessoas, é, outros aspectos relacionados à educação que nunca vão estar descritos nos currículos, porque currículo é uma coisa que você parte dele para algo maior, e nesse sentido é impossível listar tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Ô, Márcia, eu quero falar um pouco sobre o Google Formulagem, quero mostrar algumas coisas relacionadas à multimodalidade dos formulários Google, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas, né, já tem a sua vivência dentro desses formulários, a proposta aqui não é ensinar ninguém a fazer formulário, pelo contrário, as pessoas têm as suas experiências, as pessoas têm aí o seu trabalho, já fazem isso há algum tempo. A ideia aqui é proporcionar para vocês maneiras de refletir sobre como isso pode funcionar de uma maneira diferente. Então, para ser diferente de verdade, a gente tem que propor situações que são, é, disruptivas. E o que é uma situação disruptiva? Uma situação disruptiva é uma situação que quebra o parâmetro daquilo que é a prática, que é a rotina, e insere algo novo, desconstrói as relações para criar algo novo. Márcia, você consegue colocar minha tela aí, por favor? Sim, professor, eu já vou colocar a sua tela, e se você quiser ela maior, você só me fala, tá? Vou deixar você e a sua tela agora, tá bom, professor? Tá ótimo. A qualquer momento que der algum problema, se a minha tela ficar branca, alguma coisa, você me comunica, por favor. Tá, eu estou por aqui, tá, professor? Tá ótimo. Então, o primeiro passo, a gente está acostumado a criar Google Formulários aqui dentro do nosso Google Drive, né? A maioria das pessoas cria o Google Formulário, indo no canto superior esquerdo aqui do Google Drive, clica no botão novo, e em seguida vai em Formulários Google. Tem várias formas de criar o Google Formulários, na verdade. Uma outra forma que eu acho bastante prática também, é você clicar em qualquer parte em branco aqui da sua tela, com o botão direito do mouse, e aí você vai ter acesso ao mesmo menu, lá do botão novo. Então, eu até uso esse mais do que o tradicional. Mas a minha forma favorita de criar o Google formulário, é a seguinte. Eu abro uma aba nova do meu navegador, e aí vocês estão vendo que eu não uso o Google para fazer buscas. Eu uso o DuckDuckGo. Por que que eu uso o DuckDuckGo? Porque ele é uma plataforma de busca semelhante ao Google, mas que não rastreia seus dados. Então, você evita ficar recebendo aquele tanto de atividade, aquele tanto de propaganda, aquele monte de coisa. Mas, enfim. Então, aqui eu abri uma aba nova do meu navegador, e na linha de digitação aqui do endereço, eu vou escrever forms.new. E o que é forms.new? É um comando que eu aplico aqui no navegador, e automaticamente ele já vai criar o meu formulário. Quando eu faço isso, eu preciso ter a minha conta Google logada, porque senão não vai funcionar. Então, eu estou com a minha conta Google logada, digito lá na barra do navegador, forms.new. Forms.new. E enter. Automaticamente, um formulário vai ser criado. E quando esse formulário é criado, ele é criado zeradinho, novinho, prontinho para que a gente possa fazer nossas edições. Então, estou aqui com meu formulário aberto, tranquilo, e nesse formulário, eu tenho duas informações. Canto superior esquerdo, eu tenho escrito formulário sem título, e na parte superior central, também formulário sem título. Essa parte superior central é o título do formulário. Essa da parte do lado esquerdo superior é o nome do arquivo, são coisas diferentes. Eu posso, inclusive, ter um nome pro formulário e outro nome pro arquivo. é como se esse formulário pudesse ter um título, uma chamada. Por exemplo, teste de imagens. Então, esse título, teste de imagens, é o título do formulário, como se fosse uma redação feita no computador. O arquivo vai se chamar, por exemplo, redação do sexto ano, por exemplo. Mas cada redação vai ter seu título. Uma outra coisa que dá pra fazer também, que é interessante, é o seguinte. Uma vez que você colocou o título, se você quiser repetir o título no nome do arquivo, arquivo, basta clicar no nome do arquivo uma vez, e o nome já é copiado automaticamente. Ótimo. Terminada essa parte, a gente precisa ver algumas coisas que, normalmente, a grande maioria das vezes que a gente vai buscar informação, é difícil de encontrar esse tipo de informação. Do lado superior direito, eu tenho três pontinhos. E esses três pontinhos, eles podem me ajudar bastante. Veja, clicando nos três pontinhos, eu tenho uma série de itens que eu posso escolher. Mas aqui, nesse momento, a minha preferência vai ser pelo último item, coincidentemente, também chamado de preferências. Então, só repetindo, canto superior direito, três pontinhos, e vou selecionar a guia preferências. Essa guia de preferências, ela tem três aspectos muito importantes. Ela permite que eu coloque o meu formulário para, por padrão, coletar e-mails de todas as pessoas, automaticamente. Quando eu faço essa configuração padrão aqui, essa configuração vai se repetir em todos os meus formulários. Na hora que eu crio meu formulário novo, essa configuração já vai se repetir. Uma outra coisa é que eu posso colocar para que todas as perguntas sejam automaticamente colocadas como obrigatórias. Porque a gente sabe que, eventualmente, a gente esquece de colocar algumas perguntas como obrigatórias, e aí os estudantes acabam saltando, né? Deixando de fazer essa pergunta. Então, é muito importante marcar isso aqui. E, por último, você pode também selecionar, como padrão, o valor da pontuação de cada questão do seu teste. Eu não devo falar muito de teste aqui, mas é uma informação importante. Se você criar o seu formulário como teste, ou se você transformar o seu formulário em teste, automaticamente, cada questão já vai valer a quantidade de pontos que você colocar aqui. Todo mundo sabe, ou pelo menos a maioria das pessoas, que nos formulários, nesse tipo de objeto digital, o botão salvar praticamente não é comum, não existe esse botão salvar, exceto nas configurações. Então, aqui tem o botão salvar. De mais a mais, todas as alterações que eu vou fazendo no meu formulário, elas são salvas automaticamente no Google Drive. Muitas pessoas falam assim, Flávio, como eu posso colocar um cabeçalho dentro do meu formulário? Essa é uma das coisas mais simples, e aí eu já vou dar para vocês uma dica importante, que provavelmente vocês já sabem, mas não custa nada repetir, que, inclusive, a professora Marcia falou no início. O Canva, que é uma plataforma fenomenal de criação de objetos digitais de imagem, o Canva está com uma promoção, com uma campanha, na verdade, onde professores, professores em geral, conseguem criar uma conta com todos os recursos, da mesma forma que as pessoas que antes pagavam. Ou seja, a conta premium do Canva, ela só era disponibilizada a quem pagasse um valor mensal. Agora, pelo menos durante a pandemia, todos os professores que fazem o seu cadastro com e-mail institucional, ou que enviam a sua documentação como contra-cheque, ou lerite de pagamento, para o Canva consegue essa conta. E lá no Canva, lá tem modelos de cabeçalhos para Google Formulário, já no tamanho exato que você quiser. Então, isso é muito importante. Por quê? É difícil a gente conseguir colocar um cabeçalho que seja do tamanho exato. Então, a gente acaba fazendo adaptações. Então, quando a gente clica em escolher imagem, eu vim aqui na aba, no canto superior direito, na paleta de cores, personalizar tema, e selecionei escolher imagem. Essa imagem que eu escolho é a imagem do cabeçalho. Então, se eu sou professor, por exemplo, de ciências, eu posso vir aqui e escolher uma imagem que tem a ver com ciências. Se eu sou professor de educação física, eu posso escolher uma imagem que tem a ver com educação física. E aí, ele vai fazer essa inserção. Mas, por outro lado, eu posso colocar uma imagem personalizada, com o título, com o nome da minha turma, com o nome da minha escola, com a logomarca da minha escola, ou de onde eu trabalho. E isso é muito facilmente feito dentro do Canva. Queria que vocês prestassem atenção também na questão de layout do formulário, e aí a gente começa a tratar de assuntos relacionados à receptividade de quem está do outro lado, que é o seguinte, uma vez que você escolhe esse tema, essa parte superior aqui, todas as cores do tema vão ser vinculadas à paleta de cores dessa imagem. Então, perceba, aqui predominam as cores verde em vários tons, e a cor preta. A cor do tema aqui do lado também predomina a cor verde e cores que tendem a ir ao preto. Se eu fizer uma alteração, se eu trocar essa imagem, vou pegar agora uma imagem mais colorida, vocês vão visualizar que a paleta de cores automaticamente também é alterada. Então, fiz a escolha de uma outra imagem, a paleta de cores é alterada. Como aqui tem várias cores representadas, eu posso fazer a escolha aqui dos meus itens do tema, e essas cores vão estar sempre conversando, sempre dialogando bem com essa imagem do canto e das laterais, e também com essa imagem central aqui do meu formulário. Isso é importante, porque é um aspecto visual bem interessante, que pode facilitar aí a criação de coisas relacionadas a aspectos mais visuais. Uma outra coisa importante, que muita gente pergunta é o seguinte, o Google Formulário tem quatro fontes. Nós, como professores, a gente tem que pensar muito nessa questão de quem está do outro lado receber essa informação. Então, não adianta, por exemplo, eu colocar uma fonte decorativa. Eu coloco a fonte decorativa, ela é bonita, mas isso não é uma fonte para formulário, né? Isso é para convite. Isso não tem muito a ver com o nosso cenário. Para além de tudo, é uma imagem que fica difícil de ler, né? Uma fonte difícil de ler. Então, dependendo da complexidade do texto, da quantidade de linhas que você disponibiliza, aqui vai ficar com uma leitura bastante comprometida, que, inclusive, pode gerar problemas na compreensão daquilo que os estudantes vão precisar fazer. Então, a minha recomendação é sempre que você mantenha o básico. Por outro lado, eventualmente, pode ser que você queira colocar uma fonte diferente. E aqui você só tem quatro opções. Se você quer colocar uma fonte diferente, eu recomendo que vocês acessem o site tel.wtf, que é um site muito feio, mas muito funcional. Então, por exemplo, eu tenho aqui perguntas sem título, eu vou copiar essa pergunta sem título da fonte padrão, a fonte básica do Google Formulário, e vou colar aqui na tela do tel.wtf. e eu vou conseguir fazer algumas edições nesse material. Então, perceba, eu vou colar aqui. Deixa eu apagar. Pergunta sem título. Está colado aqui. Então, eu vou selecionar a parte que me interessa, e aqui eu vou utilizar todos esses recursos, ou alguns desses recursos, para fazer a formatação dessa fonte. Então, por exemplo, se eu quiser colocar em negrito, por exemplo, se eu quiser colocar só a frase sem título em negrito, eu vou selecionar aqui aquela que representa negrito. E isso vai ser levado dessa forma lá para o meu formulário. Se, por outro lado, eu quiser colocar uma parte sublinhada, eu vou selecionar essa barrinha que está sob o nome do site, e vou dar um clique, e eu vou ter a palavra ou a frase sublinhada. Também posso colocar sobrelinhada ou taxada. E aí vocês podem ver que a alteração vai sendo feita automaticamente. Dependendo da sua necessidade, você vai vindo aqui e vai fazendo. Se você quiser, por exemplo, colocar dentro de um quadradinho, dentro de uma bolinha, também dá para fazer. Também dá para fazer. Mas aí começa a ficar um pouquinho fora. mas dependendo da sua necessidade, pode ser que seja interessante. O que eu quero dizer é o seguinte. Independente do que você faça aqui, o que você fizer aqui, você consegue levar dessa mesma forma lá para o seu formulário. Então eu tenho aqui uma frase, pergunta sem título, na qual uma parte está sublinhada e na qual a outra parte está em negrito. Posso agora copiar e levar para o meu formulário e ele vai aceitar essa nova fonte. Vocês podem perceber que uma parte está sublinhada e a outra parte está em negrito. Na concepção de questões, na concepção de enunciados, na concepção de textos que vão ser comunicados aos estudantes, isso pode ser um recurso bastante interessante. Um outro recurso também bastante importante que a gente pode utilizar aqui é, por exemplo, utilizar emojis. Emoji é uma ferramenta, é um recurso digital bastante utilizado nos dias de hoje. Para a grande maioria das pessoas, pode ser que seja preciso abrir um site como Bitmoji. Bitmoji.com, se não me engano. E esse site, Bitmoji.com, ele é uma biblioteca de emojis. Na verdade, eu entrei errado, pessoal. É emoji... Emojicopy.com. A Márcia falou que ela fez o avatar dela. Eu fui lá no Bitmoji, que é outra coisa sensacional também que a gente pode usar. Professor, professor, eu posso fazer uma pergunta? Pois não. Eu estou aqui, né? Ao mesmo tempo que eu estou nos bastidores aqui, eu estou fazendo o mesmo processo com você, porque eu acho que este é o momento, muitos professores também fazem isso, né? Quando você traz esse recurso, TELWTF, ele é um recurso pago ou gratuito? Gratuito. Eu só trabalho com ferramentas gratuitas. Perfeito, professor. Porque o meu público são professores da rede pública. E eu entendo que nós, professores da rede pública, a gente precisa aprender a usar ferramentas gratuitas. Por quê? Primeiro, nosso salário não comporta lá tanta coisa da gente vai adicionando toda vez, todo mês, uma ferramenta diferente. Por mais que a gente tenha renda, a nossa renda, ela não é só para a gente investir na própria formação, para outras coisas também. E, por outro lado, eu quero que quem está do outro lado, o estudante, também tenha acesso. Então, a minha opção é sempre por ferramentas gratuitas. Professor, talvez o professor não saiba, mas desde o ano passado, maio do ano passado, nós estamos tendo aí o privilégio de estarmos, eu com os nossos professores de língua inglesa, e sempre, em toda a aula, seria aula de trabalho pedagógico coletivo, que é o que a gente está tendo hoje, eu sempre proporciono ao professor vivenciar e incentivá-lo, ou incentivá-la ao uso de um recurso digital, de uma plataforma digital, e nós já trabalhamos bastante a questão do Bitmoji, numa formação, criamos lá a cena interativa, então, assim, trazendo isso, eu acho que é mais um momento da gente poder recapitular uma formação, né, e eu acho que é importante lembrar que, depois que essa formação terminar, vamos disponibilizar, sim, professor, o seu canal, o link do seu canal, para que os nossos professores possam se inscrever, né, receber aí notificações quanto às suas formações, eu acho que é muito importante, viu, professor? E vai estar aqui na nossa descrição do nosso vídeo, tá bom? Tá bom, obrigado. Vocês viram ali que o emoji copy demorando demais para carregar, ele é bastante pesado porque tem milhares de emojis disponíveis, então nós vamos fazer aqui de uma outra forma. Eu vou colocar uma frase, por exemplo, como escolha sua fruta favorita, e em seguida, vou levar isso aqui lá para o meu formulário. Pronto. Eu posso colocar essas imagens, desculpa, esses textos com negrito e com outras configurações, inclusive nas opções, tá? Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, opção 1 vai ser opção 1 mesmo e opção 2 vai ser opção 2 mesmo. A grande questão aqui vai ser, no caso da opção 1, e aí vale lembrar, em qualquer parte do formulário você pode utilizar esse recurso, você pode copiar o emoji de qualquer site de emoji, eu ia mostrar para vocês o emoji copy, ele não entrou, não tem problema, mas alguns computadores, quando você clica com o botão direito do mouse, ele tem aqui essa telinha onde o primeiro item é emojis e símbolos, e aí ele abre para você um dicionário de emoji. não são todos os computadores, não são todos os sistemas operacionais que tem isso, mas é uma coisa que normalmente está disponível aí. E aí você pode inserir o emoji. Por que eu estou falando da inserção de emoji? Porque o emoji é um recurso visual que comunica muita coisa. Então, é importante que você possa utilizar pensando na questão de que você pode colocar um outro modo de visualizar a informação. Então, quando a gente está falando aqui, por exemplo, de multimodalidade, multimeios, multiformas de lidar com a informação, a gente está falando também de imagens. Então, a gente pode trabalhar com imagem, com som, a gente pode trabalhar com vídeo, a gente pode trabalhar com aspectos visuais diversos, como negrito, itálico, sublinhado. Tudo isso é muito importante. Então, vocês podem ver aqui que já ficou aqui para mim. Eu coloquei um emoji de uma melancia, um emoji de uma banana. Para além disso, eu ainda posso fazer uma outra coisa. Eu posso colocar uma imagem de frutas na pergunta. Para isso, eu clico aqui do lado direito nesse ícone que representa a inserção de imagens. e aí essa imagem vai ficar para a pergunta. Mas também eu posso colocar a imagem na opção, que é uma ferramenta sensacional, é um recurso sensacional. Por quê? Porque eu consigo conversar com os meninos demonstrando para eles não apenas texto, mas mostrando caminhos. Então, por exemplo, se esse primeiro aqui está melancia ou qualquer coisa que me interesse, eu posso perceber que do lado direito de cada uma das opções, ao passar o cursor do mouse, eu também tenho acesso a um ícone de imagem. Isso quer dizer que na frente de cada uma eu posso inserir uma imagem. Então, vamos fazer aqui uma busca, vou fazer uma pesquisa padrão do Google pela imagem. E, diante de mal, eu já gostaria de convidar vocês para assistir lá no meu canal uma live que nós fizemos no sábado com um professor especialista, professor de direito, especialista em direito autoral. E o tema dessa live foi direito autoral, escola, atividades online e direito autoral. O que pode e o que não pode. E aí tem muita informação relacionada a esses usos de imagem, de som, de vídeo, de material, de PDF que a gente faz nas nossas aulas. Eu acho que todo professor, toda professora deveria ver esse material, porque é um tipo de conhecimento que é muito adequado para o cenário que a gente vive. Então, eu selecionei aqui uma melancia e agora, na opção 2, eu vou selecionar uma banana. Nessa opção que eu estou mostrando para vocês da inserção da imagem direto aqui na aqui na no Google, vocês vão perceber que ela fica meio feinha a princípio no modo de visualização. Desculpa, no modo de edição, que é esse modo que eu estou acessando aqui agora. Mas, quando eu clico aqui no olhinho visualizar canto superior direito e ele abre uma aba nova para mim me mostrando como que os alunos vão ver, olha como que o formulário, Márcia, fica mais bonito. Eu consigo colocar as imagens lado a lado. Se eu tivesse outras opções, elas estariam listadas aqui embaixo. Lá no celular do menino vai ficar uma embaixo da outra. Fica muito bonito também. E isso valoriza o trabalho de quem está fazendo o formulário. Demonstra cuidado, demonstra dedicação, demonstra fluência digital, né? Não adianta colocar só texto. Os meninos sabem o que é bonito, o que é bacana, o que é legal. Mas aí eu fiz a inserção aqui de duas imagens estáticas. Mas eu sou professor que eu quero mostrar para esses meninos outras coisas. Eu preciso mostrar para esses meninos também, às vezes, um processo. Às vezes, eu quero mostrar um processo para que ele faça uma descrição. Às vezes, eu quero mostrar um processo para que eles façam, por exemplo, para que eles tenham a percepção do princípio, meio e fim. Ou, às vezes, simplesmente para que eles entendam como que esse processo ocorre. Então, eu vou fazer aqui a inserção de uma imagem, de uma pergunta, aliás, desculpa. E na inserção dessa pergunta, eu vou colocar uma pergunta padrão. Então, Nesse caso, eu vou deixar uma texto de resposta longa mesmo, que é aquela resposta de parágrafo, e vou colocar aqui a imagem na pergunta, que é aquela imagem da lateral aqui, direita da pergunta. Só que nesse caso, o que eu vou colocar aqui vai ser um tipo de imagem diferenciada. E aí, eu queria convidar vocês para entender que imagem diferenciada é essa. Primeiro passo, eu vou clicar aqui no botão de fazer upload e vou pedir para procurar. Quando eu peço para fazer upload, quer dizer que ele vai buscar isso no meu computador. E aí, eu vou procurar do meu computador quais são as imagens que me interessam. No caso, eu quero uma imagem de um cachorro. Então, eu vou clicar nessa imagem, ele vai abrir a imagem automaticamente e já vai inserir lá na minha pergunta. E vocês vão perceber que essa imagem é diferente da imagem da melancia e da banana, porque essa imagem não é uma imagem estática. perceba, essa imagem tem movimento. Então, eu vou ampliar essa imagem um pouquinho e vou clicar nos três pontinhos centralizando essa imagem. De novo, multimodos, organização, centralizado, um tamanho bom de entender. E aí, eu tenho uma pergunta, what is the dog doing? E eu tenho um processo, uma ação acontecendo. Nós, professores de língua inglesa, por exemplo, a gente trabalha muito com isso, com as ações, com os fatos, com as ocorrências, com os processos, né? Então, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com o present continuous, com o ing, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com verbos no passado, pode ser que seja interessante eu ter uma imagem em movimento na minha pergunta. E aí, você vai falar assim pra mim, Flávio, qual que é a diferença de eu colocar uma imagem em movimento, como essa, e colocar um vídeo do YouTube? de um cachorro fazendo a mesma coisa? A diferença é bastante simples. A diferença é o nível de empatia que você tem com quem está do outro lado. Porque se, por um lado, nós, professores, por mais precária que seja a situação dos nossos equipamentos, da nossa internet, a gente ainda tem acesso. Do outro lado, a gente tem pessoas que, às vezes, é um celular pra casa toda. E, além disso, de ser um celular às vezes pra três, quatro filhos, ainda tem a questão. O plano de dados que eles têm é muito reduzido. Então, quando você manda um vídeo do YouTube, vai consumir grande parte da banda de dados desses meninos. E aí, esse material, desculpa, esse recurso finito, que é a quantidade de dados que ele tem direito mensalmente, vai competir com outras necessidades básicas daquela família. Então, quando você coloca uma imagem como essa, o consumo de dados de quem está do outro lado é mínimo. É o mesmo de você colocar uma imagem estática. Só que eu estou colocando uma imagem que tem características de vídeo, uma imagem em movimento. Então, é bom pensar nisso, não só pelos aspectos relacionados à parte pedagógica, aquilo que interessa a minha aula e que eu preciso passar para os meninos. Preciso considerar também aspectos econômicos e sociais. Nem todo mundo tem internet como eu tenho. Nem todo mundo tem internet com a qualidade que você tem. Então, eu posso fazer uma pergunta? Por favor. Quando você fazer a, inserir essa imagem dentro do formulário, você procurou dentro do arquivo do seu computador. Então, essas imagens têm que estar aí feitas, download no seu computador, é isso? Como que funciona? Exatamente. Eu vou explicar o passo a passo daqui a pouquinho para que todo mundo possa entender como que esse processo funciona. É o seguinte, aqui eu tenho a pergunta, tenho a resposta e na hora que os meninos abrirem o formulário, eles vão visualizar um formulário bonito, tem uma capa bonita, tem a fonte elicitando, deixando bastante claro ali o que que eu quero que a pessoa escolha, tem as imagens estáticas, mas também tem a imagem do processo. Então, se eu estou trabalhando um tempo verbal, um grupo de competências específico, isso aqui vai ser bastante útil e não vai carregar, não vai carregar, sobrecarregar o computador, o celular, o equipamento que esse menino tem do outro lado e também não vai travar, não vai parar, igual às vezes o vídeo do YouTube vai até certa parte e para, e esse problema não vai acontecer. Mas como que eu encontro essa imagem? De onde que essa imagem veio? Essa imagem veio da internet e aí, na internet a gente consegue encontrar imagens desse tipo sobre tudo, sobre qualquer coisa. Mas, se em todo caso eu não consegui, a grande maioria dos aparelhos celulares também fazem esse tipo de imagem. Essa imagem é um GIF e o que é um GIF? Um GIF é uma imagem pequena em termos de tamanho do arquivo e é uma imagem como eu posso dizer com uma qualidade de definição muito boa só que ela é em movimento enquanto outras imagens são estáticas. Como eu faço a busca por essa imagem? Então, você pode ir no Google padrão mesmo você vai no Google imagens e você vai digitar o que você quer. Por exemplo, vamos imaginar que eu seja um professor de educação física e eu quero ensinar para os meninos o movimento do vôlei um saque do vôlei por exemplo. Então, vou escrever aqui saque por baixo vôlei o algoritmo do Google ele é configurado para entender a descrição que você coloca então, quanto mais descritivo você for melhor vai ser. Então, eu escrevi saque por baixo vôlei tem aqui várias imagens de saque por baixo vôlei qual é a questão? essas imagens são todas imagens estáticas paradas fixas se eu quero uma imagem com movimento para que eu consiga demonstrar como que o movimento do saque por baixo funciona eu vou fazer o seguinte aqui embaixo da barra de buscas do Google tem o ícone desculpa eu tenho a guia ferramentas então, eu vou clicar na guia ferramentas e vou selecionar na nova aba que abriu aqui tipo e por último gif então, só para repetir eu vou na guia ferramentas e quando eu clico na guia ferramentas uma nova barrinha de configuração aparece aqui embaixo e quando ela aparece eu vou no terceiro item tipo e seleciono gif pronto ele já começou a trazer para mim gifs vocês podem perceber que todo canto superior desculpa inferior esquerdo tem a palavrinha gif quer dizer que é uma imagem em movimento e aí como professor de educação física eu quero demonstrar esse movimento para os meninos eu vou escolher essa imagem por exemplo perceba esta é uma imagem em movimento isso aqui vai ocupar o mesmo espaço de uma imagem estática que você coloca no seu no seu formulário e vai levar qualidade e potencialidade de percepção para quem está do outro lado com muito mais qualidade então aqui tem o saque por baixo se eu quero levar esse eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou escolher salvar a imagem como por que que eu preciso salvar essa imagem do meu computador pelo seguinte normalmente o que os professores fazem é eles clicam com o botão direito e vão em copiar endereço da imagem então vamos fazer o teste eu também vou fazer copiar o endereço da imagem vou fazer inserção de uma imagem qualquer só a título de de teste mesmo agora eu vou por url né porque eu tenho o link eu tenho o endereço da imagem e ele vai falar para mim não foi possível encontrar a imagem nessa url uma outra coisa que as pessoas às vezes fazem é fazer a busca direto igual eu fiz da melancia e da banana coloca aqui ó vôlei saque por baixo e quando a busca é feita dessa forma ela não traz o gif que eu quero aí se eu escrever gif na ponta Flávio será que vai dar certo ele não busca né e se buscar a imagem vai ser inserida mas ela não vai ser não vai ter o movimento ela vai ficar estática vai ficar parada então qual é a forma correta qual é a melhor forma a melhor forma você clica com o botão direito e salva a imagem no seu computador quando fizer esse movimento ele vai perguntar para você é onde você quer salvar e aí nesse caso você precisa perceber se ele está salvando como gif que é o último item aqui no caso no meu computador se ele estiver salvando como gif você pode ficar tranquilo pode ficar tranquilo que vai dar certinho então você pode salvar aqui ó salvar como gif ele já salvou no meu computador agora eu posso simplesmente inserção da imagem e aí vem uma outra dica né vou fazer o upload que é trazer do meu computador para a nuvem do meu computador para o formulário se eu não quiser buscar a imagem clicando aqui em procurar e eu vi que aqui no canto inferior esquerda a imagem já foi feito o download dela eu posso simplesmente arrastar essa imagem para dentro da caixinha e quando eu faço esse arraste automaticamente a imagem é inserida Márcia esse vídeo fica no YouTube para os professores sim sim o professor pode ver rever pode ver quantas vezes exato então Márcia está aqui ó o vídeo foi a imagem foi agora como se fosse um vídeo mostrando o saque por baixo ah Flávio mas eu não queria o saque por baixo eu queria o saque por cima então vai lá na descrição e escreva saque por cima saque por cima clica em ferramentas tipo GIF e agora você tem o saque por cima vamos ver se deu aqui tem várias opções aí você vai escolher aquela que te interessa então por exemplo estou tentando achar um aqui da mesma série esse é o por baixo mas o por cima está aqui ó na verdade esse era o por cima né Márcia eu estava falando errado esse é o por cima eu ia deixar você colocar por cima para falar olha eu acho que é o contrário pois é e agora aqui ó eu tenho o saque por baixo e aqui eu tenho várias possibilidades então o que eu quero fazer eu quero escolher essa imagem e levar para a minha máquina botão direito salvar imagem como e novamente verificar se aqui embaixo está escrito imagem GIF se tiver eu vou clicar em salvar e esse material vai estar disponível para mim mas eu não sou professor de vôlei Márcia eu não sou professor de educação física eu sou professor de inglês e eu quero mostrar um movimento por exemplo eu vou ensinar uma música para os meninos the wheels on the bus go round and round e eu quero mostrar o ônibus então eu vou escrever the wheels on the bus ele vai fazer uma música gigante de the wheels on the bus mas eu quero um GIF e aí se o professor por exemplo se a professora utiliza o Canva PowerPoint ou mesmo aquele OBS para fazer vídeos para as aulas é sensacional ter esse recurso olha aqui eu gosto muito desse aqui então ele vai clicar ou ela vai clicar aqui e vai ter essa imagem do ônibus aí ó aí a imagem do the wheels on the bus ah não eu acho que essa imagem não está legal selecione outra você vai ter uma outra imagem sempre pensando que estou em busca de imagens com movimento quando você clica na imagem às vezes ela demora um pouquinho para carregar mas se ela tiver movimento nessa telinha lateral aqui você já consegue visualizar essa está demorando muito para carregar deixa eu pegar uma outra aqui pronto já tenho aqui a imagem então qual é a minha necessidade o que eu preciso trabalhar com os meus meninos se eu preciso trabalhar alguma coisa que descreve processo ações movimento esse recurso é sensacional e eu tenho a certeza de que do outro lado as pessoas não vão ter dificuldade para acessar mesmo que tenha um plano de dados com pouca capacidade ah não Flávio eu quero mostrar outra coisa não importa o que você queira mostrar você vai digitar aqui comendo maçã você vai digitar comendo maçã não, mas não era essa maçã que eu queria eu queria mostrar uma pessoa comendo uma maçã verde então você vai digitar comendo maçã verde clica em ferramentas e em seguida tipo e gif e aí o Google vai fazer essa busca tentando encontrar isso para você né e aí você clicando aqui você vai conseguir visualizar o movimento e ver ah, isso aqui está adequado para a minha aula esse movimento ah não esse não está adequado para a minha aula não acho que é melhor eu fazer uma outra escolha hum, essa aqui tem uma moça comendo uma maçã verde parece que ela não gostou coloca isso lá no seu teste na sua atividade no seu material e você vai ter um teste um material muito mais agradável para quem está do outro lado então vocês podem ver que está aí eu ampliei isso aqui a visão do aluno tá pessoal que é a tela de visualização é muito melhor do que eu ter simplesmente a imagem estática né então esta é uma das formas de trabalhar multimodos então eu estou trabalhando aqui uma imagem com características de um vídeo mas não tem som não tem som se eu quiser colocar algum som no meu formulário é um pouquinho diferente eu vou precisar de ter um eu vou ter um pouquinho mais de trabalho na verdade é e esse trabalho ele está relacionado a ter um canal no YouTube eu preciso Márcia ter um canal no YouTube para conseguir colocar áudio no meu formulário não dá para eu fazer de maneira diferente por que eu preciso ter um canal no YouTube porque esse formulário ele só aceita áudio se eu tiver o áudio junto com o vídeo a menos que eu pense na possibilidade de fazer a seguinte situação veja bem eu vou criar uma questão aqui e essa questão ela vai ser uma questão de áudio ela vai ser uma questão de múltipla escolha com o número 1 número 2 número 3 você pode perceber que do lado direito aqui do meu na minha tela tem um microfone amarelo e azul que ele fica piscando aqui o tempo inteiro está aqui isso aqui é um complemento do Google Chrome do navegador que permite que eu faça gravações e que tipo de gravação que ele permite que eu faça ele permite que eu grave áudios então se eu quiser gravar me gravar fazendo algum tipo de indicação de instrução por exemplo no nosso caso professores de inglês trabalhar com pronúncia esse microfonezinho ele vai ser fundamental para mim e ele fica escondido tá mas eu posso inserir esse microfonezinho em qualquer parte não só no Google Formulários mas em outras situações de uso de tecnologia na minha aula mas basicamente ele funciona o seguinte eu clico sobre ele ele vai pedir uma autorização tem que esperar ele pedir aí eu vou permitir a autorização dele pronto deixa eu fechar o Google e voltar no meu formulário inicialmente ele dá uma travadinha mas aí você pode atualizar a sua página e ele vai funcionar normal e na hora que ele aparecer aqui do lado você vai simplesmente clicar sobre ele e vai falar se você tiver quiser colocar um áudio de livro para o menino por exemplo você vai precisar reproduzir esse áudio de modo que o seu microfone capte então a partir de agora ele está gravando tudo que eu estou falando e com essa mesma qualidade que eu estou falando ele vai colocar isso dentro do meu Google formulário de uma forma muito simples e aí eu vou te mostrar quais são as vantagens e as desvantagens desse recurso então eu terminei aqui de gravar eu clico no verdinho e ele vai fazer a mágica a mágica é essa ele vai me dar um link e esse link é o link de acesso ao áudio que eu acabei de gravar se eu clicar aqui no botão de play ele já vai tocar o áudio mas eu não quero clicar ainda não então o que eu vou fazer aqui na minha pergunta na minha pergunta vai ser listen to the track and do what is asked pronto essa é a instrução listen to the track and do what is asked então é esperado que a track que o áudio vai dar alguma instrução para os meninos só que é o seguinte aqui não tem espaço para eu colocar então como que eu vou fazer eu vou clicar aqui nos três pontinhos na parte inferior do lado direito da questão e vou selecionar a opção descrição que é a primeira opção então eu cliquei nos três pontinhos na parte inferior e selecionei descrição quando eu clico em descrição abre-se um campo novo debaixo da pergunta aí aqui debaixo da pergunta o que eu vou fazer eu vou colar aquele link do meu áudio é vou lá agora para ver como que o meu formulário está ficando fazendo uma atualização vocês podem ver que aqui já tem o botãozinho de play prontinho para tocar o áudio então eu vou clicar e vocês vão poder eu acredito massa aqui com o modelo de compartilhamento que você fez eu acho que o áudio vai ser tocado aí você confere para mim por favor vamos ver deu para ouvir? não não, né? é o modelo de compartilhamento que nós fizemos mas pessoas acreditem que quando eu clico aqui o áudio é tocado, viu? nossa Flávio eu estou aqui já imaginando na minha próxima atividade você sabe que eu tenho o Google sala de aula com meus professores aí de língua inglesa da nossa diretoria e todo toda a parte de movimentação nós temos também um grupo de WhatsApp também que a gente troca aí e eu já estou imaginando aí a próxima chamada para a nossa próxima TPC e eu vou encaminhar para você para você dar um like aí se você realmente aprovar o meu formulário porque eu estou encantada eu tenho certeza que os professores que estão acompanhando estão com certeza encantados é um recurso bastante interessante né? aí Márcia é importante a gente entender que isso aqui não tem só vantagens não se a pessoa abrir no computador ele vai ver esse botãozinho de play e vai conseguir fazer a atividade de maneira tranquila porém se a pessoa abrir no celular ela vai ver isso aqui deixa eu colocar aqui do lado para você ver ela vai ver dessa forma aqui um link tá? ó aqui até que deu mas é porque aqui está no computador mas enfim se a pessoa abrir no celular ela vai ter aqui um link do áudio que seria o link que você colocou anteriormente certo? exatamente o mesmo link qual é o problema disso? aí entra aquilo que eu falei lá no começo nós precisamos letrar essas pessoas digitalmente a grande maioria dos estudantes não sabe navegar por abas não sabe o que é a aba do navegador da internet do computador ou do celular se a pessoa estiver no computador ela vai ver o play aqui ela vai dar play vai tocar normal se ela estiver no celular aqui onde está aparecendo essa imagem com o ícone de play vai estar o link daquele áudio que eu gravei aquele link que eu inseri e aí quando a pessoa clicar o que vai acontecer? ele vai ser direcionado para uma outra aba e nessa aba o que vai ter? a outra aba vai abrir automaticamente no celular dela uma aba que vai estar com o ícone do play e aí ele vai poder ouvir só que onde está o problema aí? para muitos dos nossos estudantes quando tem uma coisa que ele clica e joga para uma outra aba no celular por exemplo essa aba ela se sobrepõe ao formulário e aí o menino não sabe voltar depois para o formulário entendeu? então esse é um problema então o que a gente vai fazer? a gente vai ensinar para os meninos essa informação gente quando você clicar se for no celular ele vai abrir uma aba nova e nessa aba nova você vai ouvir o áudio e você pode voltar na aba anterior e responder a pergunta é importante que eles saibam voltar para o formular se fizer no computador eles vão ver isso aqui não vai ter problema nenhum agora como que eu coloquei isso aqui? de onde que vem esse recurso? tem um negócio que se chama Chrome Web Store o que é a Chrome Web Store? é uma lojinha de aplicativos de complementos Google para o seu navegador e a Chrome Web Store ela tem milhões de recursos que a gente pode usar com o nosso navegador vocês podem ter quantos quiserem não recomendo ter muitos porque costuma dar uma quando a gente tem muitos ativados costuma dar uma diminuída na qualidade da conexão então perceba na parte superior direita da minha tela eu tenho aqui um íconezinho que parece um quebra-cabeças é um ícone de complementos quando eu clico aqui eu tenho vários complementos que eu utilizo vocês estão vendo deve ter uns 30 mais ou menos por exemplo eu tenho um complemento que é o Adblock que bloqueia propaganda no meu computador eu tenho um de captura de áudio de captura de tela eu tenho um de gravação de tela eu tenho um de libras que transforma o texto em libras né eu tenho um que é um quadro branco pra eu usar nas minhas aulas tenho vários então eu posso habilitar ou desabilitar simplesmente clicando nesse alfinete que tá aqui do lado e vocês vão percebendo que o ícone que eu estou habilitando desabilitando ele vai aparecendo ou desaparecendo aqui nessa parte então esses complementos eles foram todos tirados aqui da Chrome Web Store no caso específico desse que eu falei ele se chama talk and comment talk and comment e o talk and comment é esse primeiro que aparece aqui pra que eu possa make voice notes and comments on any site então ele vai criar vai gravar e vai me dar um link pra que eu possa compartilhar com as pessoas tem outros aqui pra baixo se vocês quiserem experimentar eu acho que vale a pena também esse segundo aqui também mas percebam olha a avaliação do talk and comment 4 estrelas 5.703 pessoas olha o segundo 4 estrelas só 140 pessoas eu imagino que isso aqui seja muito melhor então quando eu digito talk and comment do lado superior na caixinha de busca ele aparece aqui eu dou um clique e em seguida ele vai me dar a opção de adicionar ao meu Google esse botão azul que vocês estão vendo no meu caso ele vai aparecer remover porque já está instalado na minha máquina mas no caso de vocês caso vocês não tenham vocês vão usar o botão que aparecer aqui que vai ser se não me engano inserir no Google Chrome ou adicionar ao Google Chrome e aí ele vai vir aqui pra essa marquinha do quebra cabeça e vai aparecer em todos os sites que você abrir vocês podem olhar que ele está aqui não importa o site que eu abrir ele vai ficar aqui inclusive se eu abrir Google ou qualquer outra coisa então essa é uma das formas que a gente tem de inserção de áudio a outra forma é a seguinte você precisa criar um vídeo pode ser uma imagem estática por exemplo uma imagem de um um deserto uma cachoeira a natureza alguma coisa mas enquanto essa imagem está sendo mostrada ela vai mostrar também um áudio vai tocar um áudio em conjunto então você precisa ter um canal no YouTube não sei se vocês sabem mas só de ter uma conta Gmail automaticamente você já tem uma conta no YouTube só não está utilizando mas já tem essa conta eu uso por exemplo eu tenho um canal no YouTube por exemplo que eu uso só pra guardar vídeos eu coloco os meus vídeos lá coloco como privados ou seja ninguém consegue acessar nem mesmo quem digitar na busca do YouTube e eu uso como repositório pra eu guardar meus materiais vocês podem fazer a mesma coisa só que ao invés de colocar como privado vocês colocam como não listado e aí vão inserir aqui vou fazer um aqui rapidinho que vocês vão gostar deixa eu só achar aqui vocês podem criar o seu áudio vocês percebam que esse primeiro que eu mostrei pra vocês o áudio ele vem pra mim através de um link agora eu vou mostrar um áudio que vem através de um arquivo você vai digitar Voice Recorder e ele vai abrir esse site que é maravilhoso que tem dezenas de opções de recursos para professores ele tem edição de áudio edição de vídeo edição de PDF conversores de áudio de vídeo e muitas outras coisas mas o que a gente precisa aqui é do áudio então do lado esquerdo tem uma uma engrenagenzinha pra você selecionar qual é o seu microfone aí você seleciona o microfone que você estiver utilizando e na parte central ele tem aqui é o microfone que vai dar fazer a gravação então eu clico uma vez nesse microfone e a partir de agora tudo que eu estou falando está sendo gravado exatamente como eu estou falando na hora que eu quiser pausar eu faço a pausa resolvo o que eu quiser resolver consulto a página do livro em seguida clico na pausa de novo e ele vai continuar gravando normalmente então fiz aqui a gravação do meu áudio terminei e clico no botão vermelho está aqui meu áudio ouvi o áudio esse áudio ele tem uma parte problemática e ela está no início então posso simplesmente arrastar a barrinha e selecionar a parte que me interessa e aí agora ele vai cortar os excessos que estão nas laterais e vai manter apenas essa parte central fiz aqui a edição clico em salvar quando eu clico em salvar o que ele vai fazer vocês podem ver que no canto inferior esquerdo aqui ó ele já fez o download do áudio para mim em mp3 que é essencial aí eu vou precisar de criar agora um áudio junto com o vídeo para que eu possa subir para o youtube então eu vou procurar aqui no youtube desculpa no google um áudio and video mixer ou eu posso digitar audio image mixer ou mix e aí eu tenho vários make a one image music video merge one image and mp3 que é o que me interessa então por exemplo eu vou abrir aqui e ele vai me pedir faça o browsing de uma imagem aí eu vou escolher uma imagem qualquer que eu tenho no meu computador deixa eu achar uma imagem qualquer aqui tem muita coisa no computador então é bom ter uma pastinha com esse material deixa eu ver esse aqui pode ser essa só um teste mesmo então eu coloquei aqui para mim a imagem e agora eu vou colocar o mp3 vou pegar esse que eu acabei de fazer o download tá aqui já achei o que ele vai fazer ele vai mesclar a imagem com o mp3 e eu faço o upload pronto completed já está aqui para eu fazer o download eu clico em download e prontinho ele já fez aqui embaixo do canto inferior esquerdo o download para mim em mp4 então se eu clicar aqui confirma para mim Márcia se está dando para visualizar está dando para visualizar sim beleza então quando eu clicar aqui não sei se vai dar para vocês ouvirem mas ele vai tocar aquele áudio que eu gravei com essa imagem de fundo eu acho que por causa da configuração não Flávio mas toca mas toca mas toca aí o que eu vou fazer agora esse arquivo eu vou subir para o youtube e lá no meu formulário o que eu vou fazer lá no meu formulário eu vou criar minha questão normal vou clicar em adicionar vídeo e quando eu clicar em adicionar vídeo eu vou colar aqui o link daquele vídeo que eu acabei de subir pronto tem um áudio funcionando dentro do meu formulário tá ok nós temos pouco tempo eu sei que vocês tem horário para ir para suas aulas suas outras atividades há muita coisa para ser mostrado né mas aí Márcio eu gostaria de falar um pouquinho do meu canal que é um material complementar material complementar para quem tiver interesse meu canal se chama canal máquina de ideias eu faço formação de professores em lives no canal mas também eu tenho vídeos gravados sobre assuntos diversos eu tenho aproximadamente 150 horas de vídeo gratuito para professores na minha na minha conta no meu canal e eu tenho tido um alcance bastante amplo nesse contexto da pandemia no Brasil inteiro então gostaria de convidar vocês a participarem desse canal se inscrever se não quiser inscrever também não tem problema pode ir lá e ver o vídeo à vontade compartilhar com seus colegas de outras redes de outras escolas de outras cidades esse tipo de informação o meu lema de vida é sharing is caring compartilhar é cuidar e se a gente criar uma rede de compartilhamento de coisas positivas e se a gente investir nessa questão da solidariedade docente de trabalhar uns com os outros a gente vai conseguir muita coisa legal quanto mais gente na minha escola souber mexer com tecnologia menos pesado vai ficar para mim eu vou deixar de ser aquela referência que todo mundo vai atrás e vou passar a ser uma referência que as pessoas vão consultar eventualmente e os alunos vão também crescer junto porque uma comunidade escolar onde mais pessoas estão capacitadas funciona melhor frequentemente também eu ofereço cursos pagos e aí eu faço os anúncios no meu canal máquina de ideias e eu tenho uma conta no instagram que é onde eu faço os anúncios de tudo que eu estou organizando das formações seminários congressos eventos cursos e a página no instagram o perfil do instagram também é máquina de ideias eu sei que o tempo é muito corrido Márcia eu quero te agradecer pela oportunidade dizer que eu estou sempre à disposição talvez tenha sido pouca coisa mostrada para as pessoas mas o que eu acho que é mais importante é primeiro essa questão da solidariedade docente de mostrar coisas que você faz que podem ajudar outras pessoas e segundo é plantar sementinha a partir do momento em que ela começa a germinar as pessoas vão atrás do conhecimento fantástico nossa professor eu estou aqui de boca aberta eu tenho certeza que os nossos professores de língua inglesa estão também já pensando no próximo formulário que vão encaminhar para os seus alunos lembrando das duas dos dois objetivos que inicialmente você trouxe professor de poder ampliar as possibilidades do uso desse Google formulário e com certeza professor esse primeiro objetivo você conseguiu levar para que todos os nossos professores pudessem alcançar e eu tenho certeza assim como eu quando estou acompanhando uma webinar como essa eu costumo ao mesmo tempo fazer eu consegui chegar até um determinado ponto mas eu tenho certeza que eu vou poder recapitular essa gravação então muito obrigada professor Flávio pela sua disposição essa questão de plantar uma sementinha eu acho que você hoje você tem feito uma colheita muito linda das suas flores que estão aí espalhadas por todo o Brasil espalhadas aí até mundialmente então parabéns por todo o trabalho e principalmente eu fiz questão de colocar aí professor Flávio nós agradecemos a sua participação em nossa aula de hoje em nossa ATPC que eu tenho certeza que vai levar conhecimento que vai levar toda essa dinâmica de formação realmente e aí mais no grupo lá mais uma vez a gente agradece a todos os envolvidos eu sempre termino professora minha ATPC dizendo para os nossos professores be the inspiration for all your students então o que você trouxe hoje professor Flávio é justamente isso teachers all the teachers all the English teachers that are watching us now they are our heroes né então assim eu sempre falo que eles são heroes without capes né porque nós somos tudo isso mesmo professora e a partir do momento que você traz essa concepção gigantesca de como utilizar o Google Forms que é uma coisa automática para mim já era algo automático então eu vou eu vou ter um olhar novo de um uso desse Google Formulário parabéns professor mais uma vez por todo o seu trabalho e eu tenho certeza que você hoje você foi inspiração para todos os nossos professores também gratidão professor porque ser professor é é isso né nós colhemos o que plantamos e você tenha certeza professor que terão aí muitos professores se inscrevendo no seu canal se inscrevendo nos seus cursos e conte conosco professor sempre ok então até um outro dia professores de inglês e Flávio gratidão mais uma vez muito obrigada e até mais professores e até a próxima TPC muito obrigada por tudo até mais tchau 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 tchau